Mas apesar das temperaturas terem subido um pouquinho esses dias, estamos no inverno, né? E por causa do friozinho da estação, não faltam restaurantes onde encontra sopas, caldos e cremes pra afugentar o frio. Em Aracatuba, até supermercados estão investindo nos alimentos quentes pra atrair os clientes. Mas é preciso ficar de olho na balança. As delícias do inverno chegaram para aquecer os cardápios em Aracatuba. Os caldos continuam sendo a atração principal nos dias mais frios. É uma delícia, porque o inverno, tudo é caldo, né? Ser de barra da cobertinha ali, eu assistindo uma televisãozinha, uma torradinha junto. Tantas opções, você tem que ficar perdida no meio de tanta coisa boa. No friozinho é bom comer coisa quente, assim, gostosa. Basta esfriar um pouquinho que César já tem programa certo com os amigos. Nossa região não é de inverno, é mais quente. Mas quando chega essa época, cai super bem. Além do caldo, você tem sempre uma boa companhia, que é muito agradável. Que os caldos são uma ótima companhia para o inverno, ninguém tem dúvida. Mas é bom ficar atento, porque eles também são ricos em calorias. E pra não ganhar aqueles quilinhos a mais no inverno, a melhor opção é sempre uma alimentação saudável. Pensando nisso, esse bistrô aqui em Aracatuba decidiu colocar no cardápio o caldo fit. Uma mistura de cenoura com gengibre e uma pitada de erva doce. E olha só, no lugar da tradicional torradinha, maçã verde, para acompanhar o caldo. Vamos provar. Muito apetitoso. Fabiana é a dona do bistrô. Ela conta que o caldo fit foi um pedido dos próprios clientes. O pessoal que sai de academia no final da tarde, quer uma alimentação, mas quer uma coisa mais balanceada, uma coisa mais leve. Então nós, pra atendê-los, criamos e desenvolvemos alguns caldos especiais. Essa junção desses nutrientes auxilia sim no emagrecimento, né? Porque um tem nutrientes que o outro não tem, então completa aí a questão dos nutrientes. E o gengibre, ele auxilia bastante na perda de peso, porque ele auxilia no processo digestório, né? Ele acelera o metabolismo, ele é termogênico, então ele auxilia bastante nesse processo. Além de não engordar, ainda emagrece? Ainda emagrece. Tá aí, uma ótima receita de como espantar o frio e também aquela gordurinha indesejada. Maçã substituindo a torrada foi sensacional. Eu não consegui, não imaginava que daria pra ter esse sabor, esse misturo de sabores tão gostoso. Saudável, né? O mais importante, né? Você consegue se alimentar bem e manter a forma. Ficou com vontade? A receita já está lá no nosso portal, sbtinterior.com. É só acessar e se deliciar.